É impressionante, né? A gente tira um giro de folga e o presidente Petralha resolve falar. Acho que é uma fala para todos os torcedores atleticanos, né? Tanto que ele bota esse comunicado nas redes sociais do clube, não manda especificamente para os sócios. Poderia ser um caminho que o Petralha poderia optar e ele opta por divulgar esse comunicado para a maioria dos atleticanos, o que eu acho até legal, assim. Eu acho que esse diálogo entre a torcida, a diretoria e principalmente o Petralha, ele pode melhorar. E comunicados como esse, eu acho que tem vários pontos para a gente falar sobre esse comunicado, mas comunicados como esse mostram uma predisposição da diretoria em falar com o seu torcedor. E o torcedor do Atlético, em muitos momentos, ele está muito afastado da diretoria. Então, acaba sendo um cenário para a gente exaltar. Vamos ver o que está escrito na nota, né? Porque uma parada é fazer a nota, outra parada é deixar claro todo o recado da nota. Lembrando, vou pedir o like para se inscrever no canal. Obviamente, pedi para vocês se inscreverem na KTO com o cupom 3 pontos. QR Code está na tela, o cupom também está na tela. É só você fazer o cadastro, botar lá, que você ganha 20% de buenos, tá bom? 20% de buenos, de buenos. Show de bola? Então, vamos lá. Vamos ler a lista e a gente vai reagindo, né? Conforme a lista não comunicada. A gente vê o que tem ponto de melhora, o que não tem, enfim. Carta do presidente. Estimados atleticanos. Decorrido o longo e duro período de afastamento por motivação médica, vem informar que reassuma, a partir desta data, mesmo em um primeiro momento de forma remota, a presidência do Conselho Administrativo do Clube Atlético Paranaense, já com olhos voltados ao nosso futuro. É importante dizer que o Petralha, na própria entrevista ao Rodrigo Capello, ele confirma o que eu já tinha dito aqui, né? Ele confirma que o Atlético, assim, ele nunca deixou de ter o Petralha mandando. O Atlético sempre teve Mário Celso Petralha sendo esse principal líder e tomando as principais decisões, seja do clube, seja do futebol. Ele não estava pessoalmente ali, mas ele continuava destinando as ordens, podemos dizer assim. Vamos seguir aqui. No pós-pandemia, o mundo mudou. Concordo. E com o futebol não foi diferente. Estamos hoje vivendo num cenário de retomada mundial no desenvolvimento e na expansão de tecnologia em diversos setores, em especial no que toca acesso à comunicação, à qualidade das transmissões e à ampla gama de produtos e serviços que envolvem o espetáculo desportivo de maneira jamais vista. Eu acho legal a gente levar em consideração que o Petralha, ele é um cara muito legal da tecnologia, né? Não só tecnologia voltada às transmissões, mas essa própria parceria que o Atlético, ele firma com a Ajax, é muito pensando em metodologia, em tecnologia, ponto que eu acho legal do nosso presidente, mas aqui ele não fala nada demais. Em paralelo a isso, os clubes do futebol brasileiro têm se organizado e se unido em formato de ligas, assumindo um protagonismo na indústria que também transformará nossa paixão nacional em um ambiente ainda mais competitivo e forte em termos técnicos e econômicos. Importante. Porque ele vincula aqui a formação da liga, e a gente sabe que essa é a visão do Atlético desde sempre, vincular a formação da liga a um crescimento econômico. Eu acho isso interessante também. Eu acho que isso é um aspecto legal da gente pensar. Pô, se você tiver a liga, você vai ter os clubes melhores recompensados, porque a liga vai ter mais autonomia para vender direitos de transmissão, para vender uma série de direitos que vai estar na mão dos clubes, ou na mão dessa liga, enfim, mas vai ser passado de maneira mais justa para os clubes, diferente do que acontece hoje. O Atlético seria um dos maiores beneficiados. O Atlético já é competitivo sem esse dinheiro. Imagina botando mais dinheiro no Atlético, porque o Atlético tem metodologia, porque o Atlético, querendo ou não, tem uma gama de conhecimento de como fazer futebol com muito pouco. Com uma das menores folhas do futebol brasileiro. O Atlético tem o potencial, sim, de virar um dos grandes clubes, não só do Brasil, mas da América do Sul. Se esse dinheiro realmente entrar nos próximos anos, e por isso que eu acho que é uma luta tão severa que a do Petrália. Diante desse cenário, e somado à proximidade de nosso centenário, novamente ele falando de centenário, não gosto disso, tá? Sinto mais do que nunca a necessidade de alocarmos todos os nossos esforços na busca de um parceiro ideal para a criação da nossa SAF. Aqui era o ponto que eu queria chegar. Tá ligado? Aqui era o ponto que eu queria chegar. Que já nascerá pronta em termos de estrutura, profissionalização e governança, permitindo assim o compromisso de juntos consolidarmos a etapa do projeto de perpetuidade, firmando definitivamente o Atlético entre os melhores e os maiores clubes da América. Cara, assim, o Petrália, ele basicamente vira para o torcedor e ele fala, o próximo passo é a SAF. E não que ele não tivesse falado isso antes, mas ele deixa claro, assim, para o Atlético ter mais investimento, para o Atlético se perpetuar, que eu acho um termo muito bom, é basicamente com o SAF. Não adianta a gente criar uma expectativa na nossa cabeça que antes da SAF chegar, o Atlético, ele vai ter um grande investimento. E até falando em questão de centenário, que o Petrália, ele bate na tela. Ao invés de se pensar num grande time para o centenário, parece que o grande objetivo do centenário é, sim, conseguir esse parceiro. O grande objetivo do centenário é, sim, fazer com que o Atlético, ele seja uma SAF e tenha esse investidor no futebol. Eu acho que todos os esforços administrativos, institucionais, vão estar voltados a isso e acho que vai ser o grande reforço do centenário. E acho que o Petrália, ele deixa bem claro isso para não criar qualquer tipo de expectativa exacerbada, né? É com esta visão e propósito que me coloco desde já à disposição de todos os atleticanos nas eleições que se aproximam para conduzir nosso clube ao salto de crescimento, que projetamos há mais de 25 anos, sem esquecer jamais nossos ideais representados pelos ventos da ambição, entusiasmo, inovação e da rebeldia que são inerentes ao furacão. E fala sobre a parte da eleição, né? A eleição está chegando. O Petrália, ele fez o lobby dele ali. Cara, o que eu achei dessa nota como um todo? Eu acho que o Atlético, ele está num momento importante demais, mas não um momento voltado ao futebol. Eu acho que esse momento voltado ao futebol, ele vai chegar. Um momento onde a gente vai entender claramente a subida nos investimentos, um momento que a gente vai entender claramente a formação de um time mais forte, que a gente vai entender claramente a contratação de um profissional mais estabilizado para ser o técnico, mas ainda não chegou esse momento. O Atlético, ele está a três passos desse momento. O primeiro é a criação da SAF, achar esse investidor para a SAF. O segundo é a formação da Liga. E o terceiro é organizar a burocracia. Porque quando você consegue, quando você cria isso, você precisa ter um tempo de organização. Tendo esses três passos, aí a gente vai ver, na minha visão, o Atlético como uma verdadeira potência que sempre prometeu. Mas até lá não tem superávit que justifique para o Petralha um investimento como o torcedor imagina ser um investimento ideal. Não tem superávit que justifique para o Petralha pagar 500 mil no treinador ou 800 mil no jogador. Então, assim, a torcida do Atlético, eu acho que de alguma maneira ela tem que focar de maneira considerável na torcida para que o clube, primeiro, consiga esse investidor. A gente está num processo de roadshow. Outra informação que o Petralha confirma, que a gente trouxe aqui em primeira mão, que o clube apresenta a possíveis investidores toda a base do projeto Atlético Paranaense, que é um projeto sólido, que é um projeto firme, não vou falar aqui para vocês que não é, mas está na hora de dar passos novos. Eu não quero que o processo de SAF seja uma cobrança, porque eu acho que se ele passa a ser uma cobrança, a gente tem algum risco de ver, sei lá, como o próprio Petralha definiu uma SAF aproveitadora. Eu não quero isso. Acho que o Atlético nem precisa disso. mas, enfim, momentos cruciais para o futuro do clube. Esse termo perpetuidade é muito bom. É muito bom mesmo. Estamos de volta, rapaziada. Estamos de volta e amanhã tem live do jogo. Não se esqueçam, tá? Amanhã tem live do jogo. Precisei tirar uns dias de folga até para dar uma clareza nas ideias, mas estamos de volta oficialmente. Valeu? Nós estamos juntos.